Belezinha pessoal, joinha para todos aí Muito obrigado a todos que assistem o canal Marco Antenas, um grande abraço a todos Gente, hoje eu vim falar aqui para vocês sobre apontamento do C2 Uma coisa me chamou a atenção, porque muita gente está falando Marco, eu não consigo apontar para o C2 usando o Satlink 6933 Eu nunca fiz apontamento com ele, nenhum vídeo com apontamento com ele Dessa vez resolvi fazer, porque eu tenho os meus aqui Tenho medidor de campo mais simples, esse aqui que é o campeão da Zatec Tenho o tracker que eu gosto muito, que é para ACM E tenho os ECM também da Zatec, que esse fica mais com os moleque, não está comigo Mas nós vamos apontar usando este Satlink aqui É o mais simples dos digital HD que tem da linha Satlink Já ultrapassado também, porque a linha Satlink não tem a tecnologia ACM Mas tem uns macetinhos aí que você pode usar para fazer o apontamento em ACM Com ele até o 6960 ou 6999 Como eles já estão ultrapassados, a gente como técnico tem que se aperfeiçoar E utilizar também em ferramentas, ok? Agora nós vamos mostrar todas as configurações para banda C no Star 1 C2 Mas as configurações para ele servem para qualquer outro também A única diferença se você for usar algum Satlink DVBS que não é digital HD Você tem que usar algum transponder, tá? Que não seja em HD Ok? Aí você usa em SD Vamos lá? Agora roda a vinheta aí Nós vamos colocar ele aqui para você ver as configurações Tchau Agora nós vamos ver aqui As configurações que devem ser usadas para o apontamento, tá? Um detalhe Você sabe que aqui, ó A bússola Se você chacoalhar ele Fazendo em 8 Ele vai dar um... Toda a antena tem que ficar apontada aqui Para nós que estamos aqui Na região sul e sudeste A bússola tem que ficar apontada para o... O norte, ok? Que nem está aqui Está dizendo que o norte está para lá, ó Está correto Porque é o apontamento Nós vamos ver Você apenas chacoalha ele E essa bússola vai dar o posicionamento Certo? Então vamos ver as configurações Para o apontamento do Star 1 C2 banda C Tá? É fundamental você usar essas configurações E serve também para o 6960 E também para o 6999 Ou qualquer outro modelo Só muda caso a TP seja a CM Aqui, ó Sinal de procura Vamos aqui, ó Em Touls Aqui em Touls, ó Ele vai te dar a elevação da antena Vai te dar a longitude, latitude Tudo que você tem que usar Aí para a sua região A minha região são essas configurações aí Está correto Não preciso mexer Então eu volto aqui, ó Return Vou aqui em Return Vou voltar E volto aqui para Configurações do satélite Dou ok E vamos ver a configuração Está lá O nome do satélite É o Star 1 C2 Banda C 70W A sua posição geostacionária Aqui, ó O transponder que eu vou usar É o 3670 Ok? E a velocidade 7500 Polaridade horizontal O LNBF O LNBF Estão na posição de 6 horas Se eu colocar ele em outra posição Essa polaridade aí vai mudar Depois eu mostro para vocês O que vai ter que ser feito Ok? 22kHz 22kHz Sempre ligado Nesse aparelho aqui Mesmo você deixar ele desligado Ele vai dar sinal Nos outros Ele não funciona assim Tá? Deixa ele sempre ligado Vou lá O LNBF Sempre vai ser single Tá? Isso para banda C Estou falando De banda C Ok? O LO do LNBF É monoponto Ou multiponto Como eu vou usar Um LNBF Monoponto Eu vou deixar ele sempre em 5150 E aqui Se eu deixar 5750 Se eu colocar um multiponto Ele vai ler também Mas se eu mudar aqui Ele deixa de ler o multiponto Então você deixa aqui, ó 5750 O HI E o LO 5150 Para monoponto E aqui é para multiponto Ok? E aqui desligado Desligado Isso é fundamental Ok? Feito isso Essas configurações Está pronto para você fazer o apontamento Eu dou um return aqui, ó Vamos dar um return Voltamos e vamos lá Definir satélite Vamos num outro campo também Para verificação Ok? Vamos lá de novo Qual o satélite eu quero? Que é o 70W Se não está nele aí Você procura o correto Por aqui Com as setinhas Man Pelo cursor aqui Setinha para cima Para baixo Lateral Ok? 70W Já está no satélite Que eu quero Confirmo Confirmo de novo Mais uma vez Vai para as barras De configurações Que a gente estava lá No outro menu Certo? E aí eu vou lá E faço Vou para fazer o apontamento Se eu der ok De novo Ele fica maior Para visualizar o sinal Beleza? Mas como eu quero Fazer por aqui Por enquanto Eu não vou ficar nem Com o satélite na mão Eu vou colocar ele aqui E a Vânia vai ficar filmando ele E eu ali na antena Ao mesmo tempo Para vocês verem Que vai dar sinal Deu uma desfocada Vamos ajustar Ajustou Essas são as configurações Beleza? Mas se a polaridade Estiver errada aqui Gente E eu colocar ele Fora do horário Eu não vou achar o satélite De jeito nenhum Mas uma dica que eu dou Aonde está o S Aqui ó Nessa barra de cima Que vai ficar vermelha Bem aqui ó A hora que ela começar a subir Mesmo que não dê a barra de baixo Você já está perto do satélite Combinado? Você vê que ela está subindo E você não acha o sinal de baixo Para dar a qualidade em dB Então o que você tem que fazer? Mudar a polaridade De horizontal para vertical Porque você não pôs o LNBF No horário Para a leitura dele Eu vou mostrar isso aí para vocês Vamos para o apontamento agora Vou usar esta antena aqui Uma antena pequena Para o C2 LNBF monoponto E vamos para o apontamento Aí a Vânia depois vem aqui Para pegar o nível de sinal dele Ou a gente usa lá Depois mostramos aqui na sombra Vamos ver assim Porque hoje está sol demais Eu usei um chapéu alatorível Esse Esse satinim 6936 Tem alguns vídeos já mostrando Que ele funciona Do Naldo Lissati Ele mostrou legal mesmo Vamos lá Fazer o apontamento A altura aqui A elevação para mim aqui É 58 Se eu pôr o inclinômetro aqui Tá E como eu já sei E um detalhe muito importante Acho que aí está muito sol É melhor eu vir para cá Tá bom hein Tá bom Um detalhe importante Olha que eu coloco a antena aqui A bengala aqui do LNBF As duas horas da tarde A sombra bate bem aqui no meio Isso aqui na minha região Agora como já passou das duas horas A sombra do LNBF Vai estar mais ou menos Por aqui eu acho Certo Mais aqui nessa lateral Pegando um pouco aqui Isso é só um detalhe Para quem quer acompanhar Pelo sol Vamos lá Vamos A altura aqui é 58 para 60 E a antena Do Star Wars P2 Vai estar apontada Para esse lado Aqui A direita dele Eu estando atrás da antena Vai estar o 65 E a esquerda Vai estar o 75 Certo Muita gente já sabe Aí tira direito Mas vamos ver o apontamento Para o Fatlink 6933 Legal Vamos lá Tirando Saiu lá Vamos voltar aqui Vamos ver que detalhe interessante Interessante do sol As duas horas da tarde Em ponto Aqui A sombra está bem no meio Aqui Do LNBF Certo Pode ver que a sombra É para ficar aqui Mais ou menos Eu acho Já está Provavelmente já deve estar Até no lugar Mas vamos tirar ali Eu fazendo a elevação A altura correta Eu só trabalho mexendo Para a direita e para a esquerda Eu não mexo mais na altura Deixando o LNBF 6 horas Acabou Você não apanha Certo Vamos lá Vamos pegar Pegar o cabo Aqui Deixa eu pegar ele Eu vou fazer o apontamento Por aqui Aí vocês escutam o barulhinho Beleza O beep door As mesmas configurações Vamos fazer aqui Vamos para o apontamento Está 6 horas Ajusta bem cá Outro detalhe Eu errei aqui na medida Não errei Um exemplo O cara não colocou A medida exata aqui Está vendo Essa medida exata aqui Se você deixar errado Você conserta no apontamento Você conserta subindo E descendo a bengala São certos macetinhos Que no dia a dia Que vai te deixar você bom Está nessa altura aqui Vamos ver se dá para mostrar Essa medida aqui É um centímetro e meio Certo Mas você não respeitou Deixou menos ou mais Tudo bem Você vai conseguir fazer o apontamento E como é que você conserta isso Elevando o LNBF para baixo Ou para cima Porque o foco aqui Tem que entrar aqui dentro Beleza Isso você conserta E são 4 horários Aí para quem está lá Mais para o norte O LNBF quando eu falo 6 horas Lá no norte é 5 horas 7 horas Desculpa E quem está mais para o sul Lá no Rio Grande do Sul É mais um pouquinho Perto das 5 horas Combinado Conforme você vai mudando Aí você vai descendo O LNBF vai virando Eu já expliquei isso Em 2015 Uma explicação aí Depois vem um monte de vídeo Explicando aí No Youtube Mas vamos para o apontamento Está 6 horas São as dicas que eu estou dando Para apontar para o C2 A altura aqui já está na altura Se eu posso até tirar Mas vamos apontar para o C2 O C2 aqui A sombra que eu falei Vamos ver Procura prestar bem atenção Na sombra do LNBF E o apontamento Vamos ver se ele vai me dar O líquido do ar aqui Devagarzinho Nunca tenha pressa Mesmo que você demore Para fazer o apontamento Não esquenta a cabeça É os macetes Essa demora Que vai te deixar você bom Certo? Eu conectei o cabo Não está dando conexão Olha que interessante Vem ver aqui Vamos ver aqui Cabo conectado Mas não deu a barrinha vermelha Vamos ver aqui Consegue ver lá Não deu a barrinha vermelha Algum erro aí eu fiz Mas vamos tentar consertar já Está conectado E não deu a barrinha vermelha Ah tá Esqueci Como eu deixei ele ligado Eu tenho que desligar e ligar ele Está vendo a barrinha E não tem barrinha Certo? Vamos desligar ele Vamos ver se dá um zoom Melhorou o zoom Vamos desligar Desliguei Vamos ligar Vamos ver se ele vai voltar Se ele vai ler o LNBF agora Encontrar satélite Já está no lugar Ok 70W Ok Já estava até no lugar A antena já está no lugar Está vendo? Então vamos melhorar Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Vamos ajeitar ele aqui Para eu poder fazer o melhor apontamento Vamos só Esse aqui 9, 10, 4 Vamos ajustar a bengala Vamos deixar sim Vamos vir aqui Vamos ver se dá para a gente ver Vamos vir aqui na sombra Porque está quente demais Procura sempre passar O DB lá Como é que está a qualidade aí Esse DB aí Procura sempre passar de 9, tá? Aí deu 10,7 Um ganho de 52% Mas trabalhando nesses dois sistemas aí Vocês vão melhorar Combinado? Isso é ideal e fundamental a fazer Agora vamos mudar lá A polaridade dele Para vertical Está vendo? Aqui vertical Vou mudar para vertical O que vai acontecer? Caiu o sinal Não tem sinal Correto? Olha o que eu vou fazer Para voltar o sinal aqui Simples Mudei aqui para vertical Não mexo na antena Mas na bengala eu vou mexer Eu viro somente a bengala Deixa ele aqui Vou virar somente Eu não apertei a antena Mas deixa aí Olha lá Virei a bengala Por quê? Se eu colocar uma polaridade Errada Eu vou apanhar nesse apontamento aí De qualquer jeito Vou até melhorar Aqui deu 9 Vamos ver se melhora um pouquinho mais Não estou olhando aqui Aí passei de 9 Estava picotando um pouco Mas deixa aí Só para você me entender Isso aqui é só para vocês entenderem Eu não mudei Eu não mudei a polaridade Ali ó Vamos ver ali Que estava Melhor o zoom Vamos melhorar o zoom Assim Vamos tentar melhorar aí Você viu que estava ali Horizontal E eu pus vertical Correto? Parou o sinal E se eu voltar lá para horizontal agora Vamos voltar para horizontal Olha lá Mudou para horizontal Sumiu o sinal Eu saí de 6 horas Fui para 3 horas ali agora Vamos para meio dia agora Olha só Ele estava aqui ó Em 3 horas Em 6 horas Correto? Agora eu puse aqui em 3 Agora eu vou pôr ele em Em meio dia Olha o detalhezinho aí ó Vamos Virar ele para meio dia Olha lá ó Virei só o LNBF Olha como a posição aqui Ele já dá um ganho melhor Sem mexer na antena Vamos ver lá Já deu 10 dB.4 E subiu 2 pontinhos Certo? Entenderam? Agora eu vou mudar ele De novo para vertical Vamos mudar lá para vertical Como o horário do LNBF Influencia no apontamento Você fica apanhando nisso Agora eu vou pôr ele aqui Para 3 horas Parou aqui na vertical Não parou? Eu vou pôr ele agora aqui Para 3 horas Só vou ouvir o barulho Só Girando o LNBF Ó Ok? Então gente Ó Em 4 horários Eu fiz ele funcionar Tá vendo? Dá para dar um zoom aqui de novo Vamos ver como é que está o zoom Vocês entenderam? Fiz o apontamento em 4 horários Lembrando que aí 6 horas Lá no Nordeste Ele já vai para 7, 8 horas Ok? Para nós aqui no Sudeste 6 horas Ok 3 horas Aqui para nós Lá no Nordeste Já é 11 horas E assim vai mudando De horário em horário A sombra do LNBF Aqui ó Aonde ficou? Tá vendo ali ó Olha ó Como agora já é um pouquinho Mais de 3 horas da tarde Se fosse as 2 horas Esta sombra aqui ó Vamos tirar a antena de lugar Vou até deixar ele aqui Vamos tirar a antena de lugar Esta sombra aqui ó Fica aqui ó Exatamente ali ó E inclusive até levantando Abaixando mais a antena Isso as 2 horas da tarde Aqui em toda a região Sudeste A sombra está bem no meio Para o Star 1 C2 Vamos voltar lá para a posição Devagarzinho ó Olha onde Como já passou de 3 horas Olha onde vai cair A sombra do LNBF Certo? É isso aí Tá dada a dica No 6933 Certo? Eu falei ó Mostrei a polaridade O transponder E a velocidade Certo? Este aqui é um sat link Mais simples Mais simples que tem Certo? Um sat link Bom aí Para quem gosta de trabalhar É o 6960 E o 6999 Lembrando que eles não tem A tecnologia séria Tá? Mas a hora que a barra de cima Começa a oscilar A subir E o DBM O DBM Não DBUV E nem DB Estou falando DBM Ele começou a diminuir O nível de sinal dele É porque você está No apontamento Está perto do satélite Começa a subir a barra vermelha Sobe a barra vermelha E o DBM Diminui Você está chegando No satélite Ok? Não é o DBOV E não é nem o DB Estou falando DBM E a barra vermelha A barra vermelha Sobe E o DBM Diminui Mas não aparece o verde Certo? Você está apanhando Mexe no horário Mas você sabe Que ali está Perto do satélite Que você quer fazer o apontamento Combinado? Gostaram? Entenderam aí? Está calor Mas é isso aí Beleza gente? Não esqueça De compartilhar o vídeo Compartilha para dar visualização Ajuda a gente E assiste Os comerciais Que aparecem Um ou dois Ajuda também o YouTube Muitos canais Nós não vamos mais Poder mostrar Emissoras de canais pegando Está dando muito direito Autoral aí Está pegando para o nosso lado Valeu gente? Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau